Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esquece de avaliar o vídeo e já me segue para maiores informações. Após 51 dias de buscas, a polícia prendeu fugitivos de Mossoró. As Polícias Federal, Rodoviária Federal, prenderam na tarde desta quinta-feira, dia 4, em Marabá, no Pará, os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, Rogério da Silva, de 35 anos, e Davidson Cabral, nascimento, de 33 anos. Eles fugiram do Complexo de Segurança Máxima em 14 de fevereiro. As buscas duraram 51 dias. Rogério estava de camiseta preta, cabelo e barba feitos, e apresentava um ferimento no nariz. Davidson também estava barbeado com o cabelo cortado e vestiu uma camiseta gola polo e boné vermelhos. Chamou a atenção a localização dos dois, pois estavam a mais de mil quilômetros de distância da Penitenciária de Mossoró. Como o Metrópolis revelou, na última quarta-feira, dia 3, um integrante do Comando Vermelho, suspeito de prestar apoio aos fugitivos, foi preso pela Polícia Federal em uma pousada localizada na Praia do Futuro, em Fortaleza. O mandado foi expedido pela 8ª Vara Federal de Mossoró, Rio Grande do Norte. O criminoso, identificado como João Vítor Xavier da Cunha, tem 25 anos e foi detido na última segunda, dia 1º. Na terça, dia 2, a Corregedoria Geral da Secretaria Nacional de Polícias Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que concluiu o relatório sobre a fuga. O documento aponta que houve falhas na segurança. O procedimento, que avalia a responsabilidade de servidores da Penitenciária no caso, no entanto, concluiu que não há indícios de corrupção. Em razão das falhas apontadas pela Corregedora-Geral, Marlene Rosa, foram instaurados três processos administrativos disciplinares envolvendo dez servidores. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém e deixe também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.